Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. A oposição no Piauí eu considero realmente bastante sofrível por razões inúmeras, mas a oposição no Piauí fez muita firula, vamos dizer assim, em função da mais recente viagem do governador Wellington Dias ao exterior. Ele alega que foi à Europa, a Paris, na França, para encontros com o governo francês, com representantes de países europeus e também com empresários, para tratar sobre investimentos no Piauí. O interessante da gente observar, em primeiro lugar, é que o governador do Piauí somente este ano já viajou seis vezes aos estrangeiros. Seis vezes. Sem que suas viagens tenham trazido para o Estado fruto nenhum. Tanto é que o Estado está vivendo quase que exclusivamente de empréstimos, comprometendo uma parte considerável da sua receita com custeio, manutenção, pagamento de pessoal, que consome praticamente toda a folha, não sobra nada para investimento, por conta dessa política desastrada de contratar pessoas em troca de votos e tem que recorrer a empréstimos, a não mais poder, a perder de vista para realizar os investimentos. E há denúncias também da oposição, não a oposição atual que se resume a um único deputado, que é o deputado Gustavo Neiva, mas a oposição anterior que tinha na liderança o deputado Robert Rios, que tinha vários políticos na Assembleia fazendo oposição ao governo do Estado. Então essas pessoas faziam oposição e denunciaram que o dinheiro decorrente desses empréstimos não estaria sendo utilizado para a finalidade a que se propõe, ou a que estava se propondo. Então por causa disso o governador foi denunciado e hoje ele responde a processo na Justiça Federal em razão dessas denúncias da oposição. Mas eu queria chamar a atenção para essa nova viagem porque ele foi para a Europa sem agenda nenhuma. Quer dizer, a agenda está limitada a elementos de terceiro ou quinto escalão do governo francês. E nenhum empresário, apesar do governador dizer que foi conversar com empresários, eu tenho aqui a relação que eu peguei no próprio site do governo do Estado, do agendamento, não vale a pena relacionar para vocês porque não vai trazer nenhuma novidade. A única novidade é que é uma viagem a cada dois meses que fez sua excelência ao exterior somente neste ano. Ao longo de todo o período em que é governador, desde o ano de 2003, o governador já realizou quase 30 viagens internacionais, a maioria delas em período de férias, janeiro, dezembro, no mês de julho, sempre com a finalidade, segundo ele, de trazer investimentos para o Piauí. Investimentos que nunca chegam, que nunca chegaram, que nunca resultaram em absolutamente nenhum benefício para a nossa população. A única coisa mesmo é o turismo oficialesco, porque com ele vai um grupo muito grande de pessoas. Na penúltima viagem, por exemplo, foram 22 auxiliares e até familiares o governador leva, porque tem nessa missão que ele vai pelo governo do Estado, muitas vezes tem que levar a deputada federal Rejane Dias, que não é membro do governo, ela é membro do parlamento federal, não é membro do governo. Mas enfim, existe uma tese para que essa viagem agora, fazendo parte de um consórcio nordeste, onde representantes dos nove estados, governadores de oito estados, e o vice-governador do Estado do Maranhão, porque o governador Flávio Dino, disse que tinha mais o que fazer, embora a gente saiba que é praticamente o mesmo conceito, é praticamente o mesmo modelo daquele que é praticado no Piauí, e não foi. O que é que eles foram fazer lá no exterior? Eu tenho aqui algumas anotações, fruto das minhas apurações, das minhas investigações. Primeiro de tudo, esse consórcio, eu já venho dizendo isso desde dezembro do ano passado, já está com quase um ano, esse consórcio tem por objetivo desestabilizar o sentido de federação, de unidade pátria, de unidade nacional, de nação, sabendo-se que uma coisa é um país, outra coisa é a nação. O que eles querem é formar um novo país. O que é o país? O país, ele compreende o território, e a nação compreende todo o significado cívico que está dentro desse território. É o povo, é a sua identidade cultural, é a sua língua, no caso o nosso português, os valores, as leis. Quer dizer, isso é um sentido de nação. O sentido de país é só o território. O que eles querem é criar um novo país. Agora, existe um problema que esse consórcio observa, é que você não pode fazer esse tipo de tratativa, esse tipo de defesa dentro do Brasil, porque isso atenta contra a Constituição. Se bem que eles não estão preocupados com a Constituição, porra nenhuma. Isso atenta contra a Constituição. Então, eles saem para o exterior com a finalidade de levar essa discussão para o exterior, para conseguir, inclusive, adeptos no exterior, a fim de que essas pessoas fiquem advogando no exterior que o Nordeste precisa ser independente, porque tem 60 milhões de habitantes em média, porque tem recursos naturais ilimitados, muitos dos quais agredidos pela própria responsabilidade predatória desses governos. Eu tenho dito que nós temos o maior número de obras inacabadas no Brasil, são 1.600 obras inacabadas aqui no estado do Piauí. E ninguém diz absolutamente nada, ninguém faz absolutamente nada. Os jornais não falam, as emissoras de televisão não falam, e a imprensa nacional muito menos. Porque o governo nordestino, ele tem supremacia, aliás, os governos têm supremacia sobre o cidadão. Inclusive, quando são governos ilícitos, são governos constituídos ilegitimamente, ao arrepio da vontade popular. O que é que acontece se a pessoa fizer aqui a pregação pela divisão do país? Eles vão inserir um contexto criminoso dentro desse consórcio. Seria não um consórcio de governadores, mas seria um consórcio do crime. Isso institucionalizado. Efetivamente, poderia ser rapidamente banido com os próprios governadores processados e tendo seu pedido de impedimento ou intervenção federal por conta de atentarem contra a unidade pátria. Então, eles vão para o exterior, pegam gente no exterior, dentre as inúmeras organizações não governamentais. E é preciso que o governo federal, a polícia federal, os órgãos de inteligência do Brasil, fiquem de olho nesses governadores falaciosos, porque eles querem constituir um consórcio do crime para advogarem, como tenho dito desde dezembro do ano passado, pela separação do país, pela construção de uma pátria independente. No que isso é bom ou no que isso é ruim, não é isso que estamos discutindo. Estamos discutindo o comportamento dos senhores governadores, que atentam contra a Constituição Federal e que eles não divulgam, porque não tem transparência. A prova maior é exatamente que reuniões para trazer investimentos com elementos de terceiro ou quarto escalão dos governos que supostamente irão visitar. E onde está a pauta de reuniões com os empresários? Onde estão as reuniões previamente agendadas com os empresários, com os possíveis investidores? E um terceiro ponto, quando foi que, indo para o exterior, no caso específico do governador do Piauí, Wellington Dias, ele conseguiu trazer qualquer investimento para o estado do Piauí? A não ser fazer turismo, conhecer novos destinos, porque talvez seja essa a promessa que ele fez. Vou conhecer o mundo inteiro, às custas do povo pobre do estado do Piauí. Pois é, pessoal, é isso aí. Deixe, se quiser, o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações. Ficaremos muito contentes com a sua participação aqui, porque realmente, para nós, a sua participação tem valor. Tony Rodrigues, Além da Notícia.